O Projeto Ruído é um duo constituído por mim, como Dró e pelo Contra. Nós já trabalhamos juntos há mais de 10 anos e em 2021 resolvemos assumir este projeto colaborativo e dar-lhe um nome, Ruído. O nosso projeto pretende confluir, portanto, os dois estilos de cada artista, do meu estilo mais figurativo, mais relacionado com a figura humana, com o estilo do Rodrigo que é mais abstrato, mais ligado às texturas, à cor, às formas, à geometria, à tipografia. E, no fundo, o nosso trabalho é esta sucessão de camadas, de layers, de intervenção um por cima do outro, no fundo, para criar um registro que é comum, que nos caracteriza, uma linguagem que é de ruído, uma identidade própria, mas que, no fundo, são dois estilos que confluem para fazer este universo. Com artistas do Porto, esta oportunidade foi bastante boa porque nós temos vindo a desenvolver trabalhar em muitos sítios e em muitos lugares, em muitos países e no Porto, realmente foi a primeira oportunidade de, enquanto Ruído, termos o nosso trabalho na Baixa do Porto e, portanto, estamos muito contentos com o resultado e poder deixar aqui no centro da cidade uma obra atual, de Ruído.